Olá a todos, boa tarde, bem-vindos ao meu canal pessoal, eu sou Ana Fortuna e vamos ver se temos sorte aqui, e este é o zero, raspadinha 000, que estava lá, a menina abriu, pronto, intacto, vamos ver a sorte, o que é que a sorte nos recebeu para hoje, eu sou Ana Fortuna, se ainda não é inscrito, inscrevam-se no canal, deixem o vosso like, veem os comentários e vamos ver a Feliz Natal. Como vocês sabem, eu já raspei a anterior, vejo os meus vídeos anteriores, nós temos que ter aqui 5 pinheiros, ou até agora nenhum, e vamos ver a sorte. Deixem também ficar os vossos comentários, as vossas sugestões, para mim são bastante importantes, portanto, neste jogo de raspadinha do Natal, que ela custa 5 euros, vamos ver a sorte. Ora bem, vou ver o 19, o número dos meus anos, agora. Ih, o pinheiro, muito bom. Preciso ter aqui mais 4, para ter pelo menos o retorno do investimento nesta raspadinha, que foram de 5 euros. Que número é que eu vou ver agora? O 21? Nada especial, é um sino. Deixem ficar aí nos vossos comentários o número da sorte, que vocês gostam. Olha, e esta tem mais um, ok, era o 11. Precisamos de ter aqui mais 3 pinheiros. Expectativa. Vamos tentar o 15. Não, o 15 é bengala. E já lavei um, o bengala ainda não tinha saído aqui ainda. Vou ver aqui o 24, o péspera de Natal, pessoal. Vamos lá ver. Vai ser este. Ih, é mesmo. 24. Bem. 1, 2, 3, mais, vá lá, vá lá. Mais 2. Será o 18 ou o 23? O 18? O 18 não. Vá lá. 23. Também não. 6. A lua. 10. Não. Também não. Vamos ver os outros prémios. Aqui, o símbolo do Natal. O símbolo do Natal é... O biscoito. Acho que não, pessoal. Gelo. Cometa. Cacau. Lâmpada. Vamos ver aqui. Temos que ter neste jogo de três quantias iguais. Vamos lá ver. Agora, para ter três quantias iguais, é só o 20. Mas é cinco. Vinte e cinco. Não. Aqui não tivemos sorte. Vamos ver o Chico. Que foi a novidade que saiu da Santa Casa. Tenho a probabilidade de sair aqui de... Um bilhete premiado em 3,97. Pessoal, deixem ficar aí as vossas sugestões. Raspadinhas, porque isto não... Aqui, como vocês sabem, a soma tem que dar 13. É o 13 mágico. Tem que dar 13 assim, em coluna. E na horizontal também. E depois tem um segundo jogo aqui, em que sair o número 13. Nós temos a quantia indicada em baixo. 3 e 2, 5. 5 com 7. 5 com 7 a 12. Depois... 12. Por vez, 9. 9 e 3. 12. 15. 5 euros. 9 e 1, 10. E 2, 12. 100 mil euros. 5. 8 e 8, 16. Daria 20 euros. 3 e 2. 5 com 7. 12. Daria 20 euros. 8 com 3. 11 e 1, 12. 2 euros. Nem 2 euros. 9 e 9. 9 e 9. 2 vezes 9. 18 e 1. 19. 5 mil. Não. Vamos ver aqui ao lado. Rasparar e outro jogo. E encontrar, então, o número 13. Vamos lá ver. Vamos lá ver. O número 11. Com 2 euros. 14. Com 10. A última aposta é aqui. Tan, 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 tan. Coelho mágico. Ah, 19. Este era o número de 0,23. Pessoal. Não. Não tivemos sorte. Porque estamos. 7 euros. São 7 euros. 7 euros. Para os jogos. Sociais. Do Estado Português. A Santa Casa. Encher o bolso. Muito obrigada por assistir. O resto de um bom. Domingo. A todos. Bom fim de semana. Se gostaram deste vídeo. Se inscrevam. Façam like. E deixem ficar as vossas sugestões. Que eu leio sempre. E aprecio bastante. E é tudo. Por hoje. E aí. Acho que. Tchau. Obrigado.